F...Fujita Tatarra. Tama村中学校. O que eu gosto... É...Dance. É um... É um... É... É... Tatarra, por favor você faz um Dança? É... É... Que... Por favor? Você está nos contando com um Dança. É... Obrigado. É... É... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?